E aí, depois o Everton saiu, daí eu assumi os baixos, assim, né? Mas ali, cara, o começo dos garotos foi bem tumultuado, assim. Cara, eu cheguei lá, os garotos, grandioso, né? Sim, tá louco. Tá louco. Estourado, assim. A marca por si só já é fortíssima. E eu tava aqui em Porto Alegre, acostumado com aquela sonheira de... Sabe como é que é? E os garotos lá, banda perfeita, tudo, mas era um... Tava um negócio muito trancado, assim, musicalmente falando, assim, sabe? Era... E eu lembro que eles tavam num atrito, assim, cara. E eu nunca vou esquecer, um dia, logo que eu assumi, o Everton me chamou pro escritório, lá no centro em Floripo. Reunião, eu disse, porra, mal entrei na banda, já vai me tirar? Ah, tu já pensou que era... Não, já, logo no começo, assim. Tô fora. Aí, cara, essa história... Talvez até os guri, não lembro também, mas é... Pra mim, foi tenso. Cheguei no escritório tremendo, né? Pô, mal cheguei, acho que não vai dar, né? Chegou eu, tava eu, o produtor Elcio, na época. O Elcio, o Rafa, que trabalhava no escritório lá, e o Ayrton. O Ayrton bufano de bravo. Evandro, seguinte! Eu ia... Eu te lavo em bomba, né? A produção dos garotos é tua! Assim, no seco? E eu... E eu... A produção, como assim? Tu vai ser o produtor musical da banda! Não me importa se fulano tem 11 anos, 12 anos, 15 anos de banda. Se tiver que tirar, a gente tira. Por que que a minha banda não tem swing? O Elcio tava comigo. Não sei por que que a minha banda não tem... A pegada não sei de quem, o fulano não sei de quem. Por quê? Eu quero que tu assuma, eu quero que tu dê não sei o quê. Mas eu nego o véio, eu já fui vacinado pra lá, né? De maneira nenhuma que eu ia... Ah, agora eu sou o produtor! É! Eu fiquei na minha, bem quietinho. Sim! Eu falei pra ele assim, não, até eu confesso, assim, eu tô acostumado com o tipo de pegar. Os garotos têm alguns elementos ali que eu não tô entendendo porque que eles tão fazendo, mas eu quero conversar com eles. É caixa em cima de repique de... Uhum! Junto, a base da guitarra, a batera e o... A percussão tão tocando na mesma linha, não tá tendo um... A swingueira aquela que... Cada um responde de uma forma. Sabe, começava uma música, era todo mundo junto. Pá, pá, dum, pá, dum, pá, dum, pá. E eu não tô acostumado com isso. Eu já vinha, eu sempre prestava atenção nas linhas do Tia Garoto, que tipo, porra, a guitarra não conta da caixa. As coisas assim, né? A gente pode ajeitar isso. Não, e aquelas coisas também que tu vivenciou no bonito, né? Nossa! Que a caixa era uma coisa e a guitarra outra, bem diferente. Sempre aqui. É, isso aí. Sempre aqui, né? E aí, cara, eu novo nos garotos. Não, uma vez eu quase morri no ônibus, vou te contar agora. Aí o cara me anunciando produtor, eu acho que já correu daí pra gurizada, e as gurizada ficaram meio aqui comigo, né? Esse baixinho vem de lá. Recém chegou, já tá... Chegou. E daí... Um dia nós vamos fazer um show, cara. Nós vamos fazer um show ao ar livre lá no Paraná, eu acho. Quando eu entrei no ônibus, eles estavam tudo na suíte embaixo, assim. E aí, vem cá. Cara, isso logo no começo, assim. Ei, vem cá. É. Entrei na suíte, estavam eles, assim, uns chorando, outros bravos, querendo me matar. Que história é essa que tu tá vindo pra cá pros garotos? Que tu vai trazer o fulano? Que tu vai mandar tirar o meu trano? Que agora tu é produtor, não sei o que cá. Eu duvido que os gurias lembram disso, cara, mas eles vão lembrar. Eu vou mostrar isso aí pra eles, depois que tiver algum corte. Sim. Que história é essa? Te deram uma prensa, cara. E eu notava, assim, que eles não conversavam muito comigo. Isso no começo, tá? No começo. Sim, sim, recém-chegando. Recém-chegando, eu notava que eles não conversavam muito comigo, conversavam de sim. Me dava muita moral, né? Ali, daí eu dei uma maciada, né? Curizada, realmente, cara. O Ailton, quando me ligou, ele me disse que tu é, que tu ia sair. Ele me pediu pra indicar alguém. Eu indiquei alguns nomes. E essa história do produtor musical, você esquece isso aí, cara. Que produção? Agora, tem algumas coisas que eu queria perguntar pra vocês. Por que vocês estão fazendo, né? Assim, a gente pode ver no ensaio e tal. Sim, até porque até ali não tinha rolado ensaio nem nada ainda. Nada. É, tu recém-chegado, imagina. Pô, imagina, recém-chegado, já tira a bomba. Me botaram uma... Ah, então tu não indicou. Não, aconteceu assim. O cara me chamou, não sei o que tá acontecendo aqui. Aí, me pediu pra indicar. Na época, acho que foi um... Ele comentou de um guitarrista. Eu indiquei, entendeu? E agora essa história, ele falou, esquece isso aí, cara. Isso aí, tá louco? Vamos, vamos, Sérgio. Vamos, tá junto aí, vamos. É, velho. Só que ele quer uma parada mais de swing e tal, de... A gente tem que ver isso aí, cara. Porque vocês estão, né? Vamos conversando, amaciando. Cara, depois a gente ia irmão até hoje, né? Sim. E eu lembro dos ensaios do DVD. A gente começou a conversar sobre a questão... Eu lembro que o Barata percussa. O Barata, por que tu tá fazendo o repique junto com a caixa? Olha isso. E o Barata baiano, né? Não sei, velho. Se pedir pra me fazer, eu tô fazendo. Não, porque tem um lance assim do contra, né? Um responde pro outro e tal. Resumo, a gente começou a fazer isso assim. Porra, a banda aí veio assim... Daí... Largou, né, cara? Porque tava preso assim. Sim. E eu me dava uma ânsia daquilo, cara. E eu tenho umas gravações de baile ali que... Até eu vim escutando agora. As gravações de baile da época dos garotos. Assim que é lindo, é lindo de ver assim. Era meio aquele swing trancado, quadrado, né? Claro, porque quando começava a música... Todo mundo junto. Não é, Marcelo? Não swingava, né? Não swingava, cara. Não swingava. E aí, mas depois a gente começou a fazer assim... Nossa, aí... Lô, louco. Cara, e a banda tava...